Fala aqui de conceito, um cara é com respeito, um cara de popular, nosso vereador, querido do Ceará Por isso que eu falo, eu digo, é um grande cidadão, vereador do povão Homem da comunidade, por isso felicidade, e eu digo conduzida, é o nosso vereador que vai mudar de vida É uma pessoa querida, quer ser um vereador, e mostrando o seu valor, não tem ideia perdida Eu já digo, é perdida, eu falo, amigo, eu digo, eu digo, comunidade Vamos votar nesse homem, que ele tem é qualidade, eu já digo, eleitor Hoje tá pipoca, eu digo, nós tem um vereador Ele vai ser vereador, para ajeitar a cidade, nós mostra pra todo mundo a nossa tranquilidade Mesmo que ele não ganhe, mas de ganhar tem vontade Mas eu digo, tem vontade, eu digo, ô meu povão, tá chegando a eleição Vamos dar um voto, mas eu digo, confiança, barrigo do meu amigo, é a nossa esperança Esse homem que eu falo, e eu digo, é de muro E tá pipoca, a gola, coelho, é o nosso futuro Show! Ela aí que tem futuro, uma pessoa consciente Ganha pra vereador e vai animar muita gente E aí, rei da nossa cidade, botando ela pra frente Show, papai! E aí, rei da nossa cidade, botando ela pra frente E aí, rei da nossa cidade, botando ela pra frente